Já é Natal e adivinha quem chegou lá no Iguatemi Rio Preto? Ele mesmo, o Papai Noel, e trouxe junto uma decoração lindíssima, uma agenda repleta de eventos daqui até o final do ano e uma campanha que você não pode ficar de fora. Acompanhe! Paulo, que dia alegre, é o dia que a gente espera o ano inteiro, aquela renovada, na alma, no colorido do shopping, tudo acontece agora esse mês, daqui até o dia de Natal, né? Tudo acontece, é impressionante, acho que é começar com o pé direito no Natal. É o ano inteiro a gente se preparando, a gente já está pensando, não o ano inteiro, mas desde agosto a gente já está pensando no Natal, como surpreender, como fazer para trazer novidade, para encantar nossos clientes. A decoração está uma coisa do outro mundo, né? Está linda, com o tema doces, conta um pouquinho para mim do tema. A gente veio com a doceria do Noel, é de doces, tem os ursos também que fazem toda a parte para encantar mesmo. A decoração é assinada pelo Juarez, que é o principal nome de Natal que a gente tem no Brasil. Então, falando de doces, toda a doceria do Natal, com o tema com ursos, que a gente sempre tem, tem ursos gigantes espalhados por todos os lugares, Papai Noel, Mamãe Noel fazendo doces para todo mundo. Sem contar os shows, né? Porque isso aqui são espetáculos à parte. Programação até o final do ano agora? Programação super intensa. A gente tem aí as paradas de Natal nos finais de semana, todo domingo às 5 horas da tarde. Além disso, a gente tem algumas outras interações ao longo dos dias. Tem os corais das escolas, tem toda a parte de filantropia também, com o Poço de Desejos, que vem pelo seu terceiro ano aqui. Todo ano, né? Todo ano aqui. E tem uma surpresa bem legal no dia 5 de... Eu já ia te perguntar. Manu, depois eu te conto... Não, mas você não vai me contar da promoção de Natal? A promoção eu vou te contar. Ah, é outra? Outra surpresa, assim, fantástica, fantástica. Dia 5 de dezembro às 19 horas. Ah, é? A promoção a gente começa no dia 29 de novembro agora. Sorteio de três carros. Compre e ganho de Panetone da Balduco, exclusivo do Iguatemi. Vem comprar. Mas os carros são jipes? São três jipes compas. Três carros. Adoro. É. Eu ia ganhar. Ah, vem. Dia 5 a gente vai ter uma atração especial, praticamente um show super especial. Não pode falar ainda? Por enquanto não, Malu. Gente, cara ruim. Eu sei que você vai tentar tirar, mas a gente está só arredondando tudo, mas já está... Vai ser... Pode preparar que vai ser encantador. E você vai estar aqui também, eu tenho certeza. Agora, o mais importante de tudo, vamos falar que horas que abre, né? Que horas que o Papai Noel está aí, até que hora. Quando pode vir tirar foto, porque a criançada quer saber, né? Exatamente. Então o Papai Noel hoje chegou. Hoje, por enquanto, ele está recebendo aqui na decoração, mas como é uma decoração super interativa, a gente quer deixar o Papai Noel num lugar mais reservado. Então ele está no piso superior, ele está atendendo todas as crianças a partir das 14 horas, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias ele está aqui, até o dia 24 de dezembro. A pessoa que quer ter a programação, a programação cultural, a programação do Papai Noel, é só ir nas redes sociais, né? Redes sociais, no nosso site, iguatemi.com.br. Tem tudo lá, né? Ali tem todas as informações e tem também as novidades das lojas, lá para consultar. A gente tem muita loja abrindo. É, daqui até o final do ano, tem duas dúzias que eu sei. É, não, 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 quase, mas uma, mais de uma. Não chega a duas, mas mais de uma tem. Então são 15 lojas aí que a gente tem de novidade, de marcas nacionais, internacionais, marcas locais também, entrando para o varejo, bastante coisa mesmo. É um fim de ano bem agitado para todo mundo vir, se divertir, aproveitar com a família e ser contagiado pelo espírito do Natal mesmo. Bom, agora eu vou ter que falar também, também, os melhores restaurantes para almoçar, para jantar, estão aqui no Iguatemi, Rio Preto. Então vem passear com a família de Rio Preto, de região, já aproveita, já almoça, já janta, faz compra, já passeia para todo mundo. São os corredores enormes, o melhor shopping para passear com a vovó, com o vovô, com as crianças, falando de coração, verdade mesmo. Eu sou suspeito para falar, mas realmente, acho os corredores super agradáveis, um paisagismo que não tem igual, estacionamento coberto e gratuito. E sempre tem vaga. E sempre tem vaga. E é grande, espaçoso, vagas boas. Então assim, tem bastante qualidade e que a gente trabalha duro mesmo para que as pessoas venham para cá e vivam uma experiência fantástica aqui. Vem para o Iguatemi no Natal, e nos outros dias também. Bom, está aberta a temporada de Natal no Iguatemi, Rio Preto. Papai Noel demorou, mas chegou. Chegou, né? Chegou. Graças a Deus. Eu agradeço e quero alegrar essas crianças, e não só as crianças, os adultos também. desejando um Feliz Natal, com muita saúde. Bom, Papai Noel, ano passado você esqueceu o meu presente. Esse ano você lembrou? Você sabe, né? Você lembrou? Lembrei. Pode deixar que vai chegar lá. Então, olha, Papai Noel, Feliz Natal, né? E que você tenha uma temporada de trabalho aqui muito agradável. E obrigada pela presença, mais um ano aqui no Iguatemi, Rio Preto. Falou. Eu que agradeço a vocês pela presença e essas crianças que vêm no Iguatemi. Vem, 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 Irmãe. Vem que a festa aqui já começou. Tchau, tchau.